Música Fala Nickfans, beleza? Sou aqui o Victor Hatiba do canal Nickfans Brasil Que saudade que eu estava aqui de gravar vídeos para nosso canal Nickfans Brasil Que saudade que eu estava de NBA Que saudade que eu estava de falar, de sofrer com vocês E também de tentar colocar boas perspectivas com relação ao nosso New York Knicks Esse vídeo nós vamos aqui, antes de tudo deixa eu me apresentar para você que é novo no canal Nickfans Brasil Me chamo Victor Hatiba e peço a você humildemente, se não for inscrito Se inscreva, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil Não esqueça de deixar o seu like E além de deixar o seu like Ativar o sininho para notificação de novos vídeos do Nickfans Brasil Apoia, apoia o nosso projeto pessoal Projeto que já tem dois anos E mais de 100 entrevistas internacionais aqui nesse canal Enfim, vamos lá O assunto do vídeo, né? Vamos falar, New York Knicks vai entrar agora A partir do dia 9 de outubro na pré-temporada Temporada começa dia 25 contra o Boston Celtics Às 8 horas da noite Porém a pré-temporada começa amanhã Com o Boston Celtics O jogo às 8 e meia da noite, horário de Brasília Vamos ter nessa pré-temporada quatro partidas O New York Knicks vai ter quatro jogos Antes dessa estreia oficial Na NBA contra o Boston Celtics Vamos ter dois jogos Inclusive contra o Boston Celtics Nessa pré-temporada Vamos para a lista, então Dos nossos jogos Vamos lá Então, como eu já disse O New York Knicks vai estrear Dia 9 de outubro às 8 e meia da noite Contra o Boston Celtics Jogo no Madison Square Garden Próximo jogo Aí vai ser no sábado Dia 14 de outubro Às 8 e meia da noite Contra o Minnesota Timberwolves Aí, depois desse jogo Contra o Minnesota Nós vamos viajar até Boston Para jogar nossa segunda partida Contra o Celtics No dia 17 de outubro Terça-feira No mesmo horário Todos esses jogos vão ser Às 8 e meia da noite Então, 8 e meia da noite Terceiro jogo da pré-temporada Contra o Boston Celtics, pessoal E aí, vamos encerrar Essa pré-temporada No Madison Square Garden De novo Três dos quatro jogos No Madison Square Garden E dessa vez Contra A equipe do Washington Wizards Washington Wizards Às 8 e meia da noite Na quarta-feira Dia 18 de outubro Então, são quatro jogos Antes da nossa estreia oficial Contra a equipe do Boston Celtics, pessoal Essa pré-temporada vai ser importante Para a gente ver como que o time vai querer Lógico, a gente vai fazer muito teste Apesar que o Tom Timbodon Ele tem essa Questão dele ser um pouco Do jeito dele Vocês já sabem Estamos há dois anos Mais de dois anos com ele no time Então, vocês já sabem mais ou menos Como é que ele é Vamos para mais uma temporada Com o Tom Timbodon E nessa temporada O New York Knicks vai estrear Dante DiVincenzo E chega Mais um De Vila Nova Além da volta O retorno De Arco Diácono Arco Diácono Jogador que também jogou Junto com Jalen Brunson E Josh Hart Nessa equipe De Vila Nova O Vila Nova Boys Como foi colocado Na internet No Media Day Media Day Que teve Sobre o New York Knicks Todas as equipes E o Knicks Fez essa brincadeira Da Boy Band Vila Nova Band Vamos ver como é que se comporta Esses jogadores juntos Dante DiVincenzo Vocês viram que nós trouxemos Convidados no canal Uniquefans Brasil Seja nacional ou internacional E todos eles Eles falaram muito bem Dessa chegada De Dante DiVincenzo Que pode ser um ótimo jogador Vindo do banco De repente Pode ser que possa Será Tirar essa vaga Do Grimes Eu não tenho certeza Acho que não Mas pode contribuir Com certeza Vindo do banco Nosso banco é forte Pessoal O nosso banco Tem Emanuel Kiklay O próprio Dante DiVincenzo Boa temporada Que nós tivemos Também Do nosso querido Alemão Nosso alemão Também fez uma temporada O Isaiah Hartenstein Uma temporada Muito boa Então nós podemos Esperar Coisas muito boas Vindo Do nosso time Pessoal E aí Como é que se estão Com relação a temporada Eu acho que nosso banco É muito bom É competitivo Nosso time Dos starters São muito bons Também Nós temos aí Jalen Brunson Quentin Grimes RJ Barrett Julius Randall E Mitchell Robinson De repente Uma temporada Que pode Nos trazer Bons frutos Jalen Brunson Vocês viram Essa temporada De estreia Com relação ao Knicks Foi muito boa Essa primeira temporada RJ Barrett Não fez Uma temporada Boa Mas Pode ser Que na próxima Temporada Ele possa ter Um rendimento Melhor E Julius Randall Vamos ver Se ele vai ter Uma temporada Boa E de repente Se o Knicks Chega aos playoffs Chegar Com o mesmo nível De temporada Pessoal Já que Julius Randall Faz ótimas temporadas Mas quando chega Nos playoffs Tem toda aquela Contestação Para cima Do atleta Vamos ver Como é que ele se porta Vamos ver Como é que ele Conduz nessa temporada Já mudou O visual Alguns americanos Brincaram Que lembram O Julius Randall De 2019 Não é muito boa Essa lembrança Mas Vamos torcer Que ele tenha Uma temporada boa Com esse novo visual Também Se preparou muito Nós temos Quentin Grimes Com grande expectativa Teve elogios De muitos Ex-jogadores Falando muito bem Do Quentin Grimes RJ Barrett Vamos ver Como é que vai ser Mitchell Robinson Teve até uma polêmica Dizendo que o Leon Rose Estava avaliando Preços de mercado Para de repente Negociar Mitchell Robinson Mitchell Robinson Até comentou Um post Do NickFansTV Que o NickFansTV Abordou Esse daí Cara Foi Esse dia Foi polêmico Mas eu acredito Que de repente Pode contribuir Eu ainda sonho Com um pivô Um pouquinho mais técnico Um pivô A lá Patrick Ewing Com as condições físicas Questão técnica Que o Patrick Ewing Não era só A questão Física Não era só A questão Ele também tinha técnica Era um jogador Que é o nosso Maior pontuador Da história do Nick Nosso maior bloqueador E que levou A duas finais De NBA Nos anos 90 Sendo aí Um pivô Destruidor Pivô De Dream Team Então eu acredito Que Deus ainda Ajude o Nick A trazer um pivô Assim ainda Por enquanto Nós não temos Mas que Mitchell Robinson Tenha uma ótima temporada Josh Hart Vindo do banco Como a gente estava Falando antes Pode ser que seja Novamente importante Em diversas partidas Um jogador Que se identificou Com a cidade Com os torcedores Então eu acredito Que Que pode vir A ser Importante Nessa temporada Eu estou confiante Cara Numa temporada Boa do New York Knicks Mas já pensando Eu não vou mentir Para vocês Um pouquinho Mais na próxima temporada Que vai abrir Agentes livres Que se sondam vários Inclusive o próprio Donovan Mitchell Que a gente tem chance Porque parece Que por muitos burburinhos Que ele não vai ficar No Cleveland Cavaliers Então eu estou confiante Tem muito jogador Que pode estar Nessa próxima Agência livre E que eu acho Que o Knicks Tem condições De trazer Mas essa temporada Ainda é uma temporada Que eu tenho fé Que o Knicks Pode fazer uma boa temporada Mas eu estou pensando Muito na próxima Pessoal Muito Porque a próxima Se vier O que eu estou pensando Que vai vir e manter Né Aí a gente tem sonhos Muito maiores Mas essa temporada Eu quero de verdade Torcer para que esse time Chegue nos playoffs A gente sabe Que a conferência leste Vai estar difícil E nós sabemos Que a conferência leste Vai estar difícil Conferência leste Que vai ter Damian Lillard Junto com Giannis Antetokounmpo No Milwaukee Bucks E Drew Holiday O Holiday Vai estar na equipe Do Boston Celtics Duas equipes aí já Consideradas favoritas Mesmo antes de começar A temporada Fora o Seven Sixers Né Que também tem Um grande time Com certeza Vai ser uma temporada Difícil aí Para o New York Knicks Mas eu acredito Que esse time Pode chegar novamente Aos playoffs Pessoal Né Esses são os adendos Iniciais da nossa Conferência Os adendos iniciais Ao nosso time E aí Quero saber de vocês Aí Knicks fans Estava com saudade De vocês Provavelmente Durante a temporada Nós vamos voltar De repente Com os reactions A pré-temporada Vai ser mais difícil Qualquer coisa Eu vou avisando Aí pelas redes sociais O dia amanhã Eu já antecipo Que não vai ter reactions Mas quero saber De vocês Como é que está A confiança Com o time O que vocês estão Pensando Com tudo que aconteceu Nessa pré-temporada Né Nessa temporada Aí nessa off-season Quero saber de vocês Aí Como é que está A confiança De vocês Diga aí Nos comentários Se gostou Desse vídeo Não esqueça Falo novamente Deixar seu like Comentar E se não for inscrito Se inscreva Aqui no Knicks fans Brasil Beleza? Estava com saudade De vocês Pessoal Estava com saudade Bora lá Que vai começar A temporada Muita coisa Vai rolar Beleza? Um abraço Knicks fans E aí pessoal Este foi mais um vídeo Aqui no canal Knicks fans Brasil Espero que vocês Tenham gostado Né E como é de praxe Pessoal Você Você mesmo Que está assistindo Pela primeira vez O canal Knicks fans Brasil Não se esqueça De se inscrever Se inscreva Aqui no canal Knicks fans Brasil Não esqueça Né Você que já é inscrito De ativar O sininho Para notificação De novos vídeos E também Sempre deixar O seu like Um comentário Compartilhar Com os amigos Por que não? Para ajudar Com que o canal Knicks fans Brasil Chegue cada vez Em mais E mais pessoas Pessoal Beleza? Conto com a ajuda De vocês Knicks fans Um abraço E aí